Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e vamos dar continuidade nesse vídeo à construção dos diagramas de esforço solicitantes para este exercício que nós já fizemos em um vídeo anterior. Retomando o exercício para a construção dos diagramas, já deixei ele aqui preparado para a gente poder trabalhar em cima do que a gente tem, seria esse cara aqui, então já indiquei as forças e agora nós vamos fazer a construção dos diagramas a partir do que nós temos aí. Então, a primeira coisa ali, observa que nós temos o carregamento que está distribuído, a gente vai dividir em trechos. Esses trechos vão ser o de 2,5, o trecho de 1,5, o trecho de 3 e o trecho de 1 metro. Lembrando que nós não vamos utilizar as funções, nós vamos trabalhar direto com o uso das áreas. Então, aqui vou pegar esse carregamento retangular, 2,5 metros de comprimento, calcular a área que vai ser base vezes altura, 2,5 vezes 10, vou ter 25 kN. Nesse segundo trecho eu tenho 1,5 de base, 10 de altura, então aqui nós vamos ter 15 kN. No terceiro trecho, 3 metros, 10 de altura, então aqui nós vamos ter 30 kN. E no último trecho, nós temos 1 metro, 10 de altura, então uma força de 10 kN. Precisa ver que eu separei em 4 trechos para poder ficar mais fácil a construção do diagrama. E vamos começar aqui com força normal. Então, para calcular, para poder fazer esse diagrama de força normal, eu vou colocar aqui a convenção, força normal que entra, negativo, força normal que sai, positivo. No caso, nós temos aqui do lado esquerdo uma força normal que está entrando na barra. Então, se ela está entrando na barra, ela vai ser negativa, com pressão. Essa força normal, analisando aqui, ela vai encontrar essa outra força, 35,5, que a partir daqui vai zerar. Então, quer dizer que nesse trecho aqui, nós vamos ter uma força normal de compressão, que vai valer 35,35. E no restante da viga, não existe força normal. Então, ela só vai existir neste trecho e vai valer 35,35. Agora, para a força cortante, nós vamos analisar o seguinte, força que gira no sentido horário positivo, força que gira no sentido horário negativo. Vou pegar a barra a partir desse ponto. Essa força de 20,41, a tendência da barra é girar no sentido horário. Lembrando que eu estou pegando a barra do lado direito. Então, essa força vai ter a tendência de girar a barra no sentido horário. Então, se ela vai ter a tendência de girar no horário, aqui ela vai ser positiva e vai valer 20,41. Quando eu chegar nesse ponto aqui, onde termina o nosso primeiro trecho, essa força de 35,35 não vai entrar ainda, só vai entrar depois. Então, eu vou ter 20,41 girando no horário, 25 girando no anti-horário. Isso aí vai dar uma resultante de 4,59 girando no anti-horário. Por quê? Essa força é maior que essa. Então, eu posso registrar aqui o valor da força cortante para esse ponto, que vai ser 4,59 girando no anti-horário. Então, negativo. Vou colocar as hachuras aqui e preciso determinar essa distância, onde a cortante se anula. Então, para determinar essa distância aqui, eu vou fazer o quê? Vou pegar o valor da cortante, que no caso aqui é 20,41, e vou dividir pelo carregamento, que no caso, o carregamento vale 10 kNm. Então, essa distância x vai valer 2,041 metros. Isso aqui vai ser importante para nós depois. Mesma coisa eu posso fazer para esse trecho. Como eu sei que aqui tem 2,5 metros, 2,5 metros eu vou subtrair do x que eu encontrei, eu encontro o y. Então, o y vai ser 2,5 metros, menos 2,041, que vai corresponder a 0,459 metros. Agora, nós vamos entrar nesse outro trecho aqui, que seria logo depois da força de 35,35. Então, eu vou ter 20,41, girando no horário, 25 no anti-horário, com 35,35 no anti-horário. Isso aí vai dar uma resultante no anti-horário de 39,94. Então, eu vou marcar ela aqui, 39,94. Anti-horário, então eu sei que ela é negativa. Chegando nesse trecho aqui, antes da força de 102, pode ver que vai aparecer mais uma força aqui no sentido anti-horário. Estou trabalhando com a barra do lado direito e as forças do lado esquerdo. Então, eu vou ter 15, 25, 35,35, todas no anti-horário, e essa 20,41 no horário. Isso aí vai dar uma resultante de 54,94. Então, eu vou marcar aqui, 54,94, continua no sentido anti-horário. Então, aqui eu vou achurar para registrar isso daí. Vou trabalhar agora no sentido contrário. Eu vou pegar a barra do lado esquerdo com força do lado direito. Esse 52,15,375, em relação à barra, a tendência dele é girar no anti-horário. Então, eu vou marcar ele aqui, 52,15,375 no sentido anti-horário. Então, ele é negativo. Quando eu chegar neste ponto, antes da força de 60, eu vou ter 52,15,375, vou descontar 10, que está girando no horário. Então, aqui eu vou ter 42, também negativo. 42,15,375. E aqui vai fazer este trapézio. Quando eu passar da força de 60, eu vou ter 10 girando no horário, 60 girando no horário, 15,15,375 no anti-horário. Lembrando que eu estou pegando a barra do lado esquerdo agora. Isso aí vai dar uma resultante no sentido horário de 17,84,625. Seria 10 mais 60, desconta 52,15,375. Chegando aqui no apoio, essa força não vai entrar, porque eu estou vindo no caminho contrário. Tenho 10 no horário, 60 no horário, 30 no horário. 52,15,375 no anti-horário. Isso vai fazer com que a minha resultante vai estar no sentido horário e vai valer 47,84,625. E aí eu posso fechar mais um trapézio aqui. E esse trapézio aqui vai ser positivo. Então, aqui eu já tenho o diagrama da cortante pronto. Agora, só falta construir o diagrama do momento, que nós vamos trabalhar com as áreas das figuras formadas aí. Então, avaliando as pontas, essa força 20,41 não gera momento nesse ponto. Então, é zero. Essa força de 52,15,375 também não gera momento nesse ponto. É zero. O que nós vamos ter? Isso aqui vai gerar momento a partir desse ponto. Então, eu vou fazer o traçado aqui, para eu poder identificar quais os pontos que eu vou ter que analisar os momentos. Lembrando que este ponto aqui, onde a cortante se anula, ele vai ter ali uma característica de ponto de máximo ou de mínimo. O que quer dizer máximo ou mínimo? Pode tracionar ou pode comprimir, dependendo do caso. E aqui, ela vai estar executando uma condição de tração. Por quê? Essa força aqui, quando ela for aplicada e gerar um momento, a tendência desse momento, pegando a barra do lado direito, é fazer com que o giro seja nesse sentido. E a convenção que nós adotamos, toda vez que a barra for do lado direito, girar no sentido horário, a tração vai ser na parte de baixo. Então, isso quer dizer o quê? Ela vai fazer esse movimento aqui, chegando nesse ponto, e depois começar a diminuir, a decrescer aí, né? E vai passar para um determinado ponto. Como que eu vou encontrar esse valor? Este valor, nós vamos encontrar através da área desta cortante. Que, no caso, vai ser o quê? A área de um trapézio. Então, nós já calculamos o x aqui, que é 2.041, vezes 20.41, dividido por 2. Isso aí vai dar uma área, um valor de momento aqui, de 20,828, 405. Aí você vai falar, ah, mas por que você sabe que isso aqui diminuiu? Diminuiu porque houve uma troca de sinal, ó. Aqui era positivo e passou a ser negativo. Então, quer dizer que isso aqui vai começar a reduzir. E vai reduzir quanto? Vai reduzir o valor da área desse triângulo aqui. Observe que nós calculamos o valor de y, que é 0.459. E a área desse triângulo vai ser o quê? 0.459, vezes 4,59, dividido por 2. Esse valor da área, eu vou descontar desse momento aqui. E nós vamos chegar aqui no valor de 19,775. À medida que eu for caminhando, eu vou encontrar o quê? Um trapézio. Esse trapézio, eu vou continuar fazendo o desconto em relação aos elementos. Observa aqui, calculando a área desse trapézio, eu tenho base maior, 54,94. Base menor, 39,94. A altura aqui é de 1,5, dividido por 2. Essa seria a área do trapézio. Então, eu vou chamar esse trapézio aqui de trapézio 1. Então, a área do trapézio 1, seria esse cara que está ali. Ela vai ser o quê? A base 54,94, mais 39,94, vezes a altura, que é 1,5, dividido por 2. Que corresponde a 71,16. Como eu tenho 19,775 aqui, e a diferença de momentos tem que ser de 71,16, quer dizer que esse cara, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai atingir um valor do outro lado aqui, ó. Esse valor do outro lado vai ser o quê? Vai ser a diferença entre eles. A diferença aí vai para 51,385. Então, se eu somar esse pedaço com esse pedaço, vai me dar esse pedaço, vai dar essa área desse trapézio aí. E aqui nós estamos achurando também este trecho. Vou fazer o caminho contrário agora. A partir daqui, eu vou calcular a área desse trapézio. Vamos lembrar o seguinte. Agora, nós vamos pegar a barra do lado esquerdo. Barra do lado esquerdo, com o momento girando no sentido anti-horário aqui, né, do lado direito. Toda vez que nós tivermos essa condição, a tração também é na parte de baixo. Estou mudando o lado da barra. Isso vai fazer com que eu tenha um momento aqui embaixo de, exatamente, da área desse trapézio que nós temos aqui, ó. Que seria esse trapézio 3. Então, fazendo a área desse trapézio 3, nós vamos chegar no quê? 52,15375, base maior. 42,15375, base menor. A altura, 1 metro, dividido por 2. Isso aí vai dar uma área de 47,15375. Então, está feita aqui a área desse trapézio. E o último trapézio aqui, que seria o trapézio 2, que está no meio entre o 1 e o 3. Vai ser o quê? Base maior, 47,84625, mais base menor, 17,84625, vezes a altura aqui, que seria 3, dividido por 2. E, fazendo a diferença, fazendo o valor dessa área, vai dar 98,53875. Se eu fizer 47,15375, menos a área desse segundo trapézio aí, que dá a área do trapézio 2, ela vai ser igual a 98,53875. Se eu fizer esse cara, menos esse cara, nós vamos encontrar este valor aqui, de 51,385. E nós conseguimos fechar o diagrama da força, o diagrama do momento fletor, só utilizando o cálculo de áreas de figuras geométricas conhecidas. Então, quer dizer, isso aqui só pode ser utilizado quando você tem ali a figura geométrica conhecida. Quadrado, retângulo, triângulo, trapézio. Vai ficar muito mais fácil para você poder fazer seu diagrama. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like, faz a inscrição no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.